Antes da gente começar a iniciar o nosso diálogo, eu queria também fazer os meus agradecimentos, né, eu acho que não dá, como a Juliana colocou, para a gente desconsiderar que a gente está numa época pandêmica, acho que todo mundo sofre, né, com isso, a gente está sendo afetado de maneira inimaginável pelo que a gente está vivendo, também em nosso país, e eu acho que eu fiquei pensando numa forma de poder agradecer o convite da Juliana, que também é uma colega a quem eu respeito demais, acho que ela é uma batalhadora e tem feito coisas incríveis aí para a expansão dessa área do ensino e aprendizagem na infância, agradecer a toda a equipe que tornou possível esse diálogo, a Juliana, que é uma pessoa que eu gosto muito também e admiro pela força, agradecer a todos vocês que, nesse momento difícil, né, estão aqui lutando com a gente, tentando manter o caminho aberto para um diálogo, né, para a gente repensar o mundo, as nossas práticas, e achei que trazer aí a figura do Novoa para isso, não sei se vocês já chegaram a ver esse vídeo dele, quando ele está na Universidade de Brasília, fazendo os agradecimentos, né, para a equipe, para a plateia, para os colegas, ele fala que ele vai no tratado de São Tomás de Aquino para ver como é que ele poderia expressar essa gratidão, e isso é muito importante para mim, por isso que eu tomo um espaço também dessa nossa fala para falar isso, ele vai dizer para a gente que ele encontrou na língua portuguesa, já que a gente está falando de translinguagem, idiomas nomeados, né, que ele encontrou na língua portuguesa, e no português, portanto, brasileiro também, uma das formas mais belas de se exprimir a gratidão, ele fala que, segundo esse tratado, são três níveis, o mais técnico, né, é um segundo, é uma segunda dimensão aí da gratidão, é um momento em que você expressa a sua graça a alguém, né, que você exprime, eu sou grato a você, e o terceiro é quando você cria um vínculo com a pessoa, que você se compromete a estar com ela, né, e eu acho que isso me lembra muito a cumplicidade freiriana, que ele fala, olha, a solidariedade, que é a maneira pela qual a gente vai vencer qualquer batalha, né, ou seja, que vai mobilizar o amor, a esperança, a nossa força de transformação, ela é criada a partir desse vínculo. Então, eu queria expressar aqui, da maneira mais profunda e sincera, a minha gratidão por esse momento, eu acho que a gente expressa aqui o nosso grito de luta, a nossa força de resistência, não só para mudar a educação e continuar mudando a educação nesse país, embora a gente tenha sofrido muitos ataques, né, mas eu acho que a gente exprime, então, por isso, por esse vínculo, por essa abertura ao diálogo, toda a nossa capacidade de se comprometer com a vida, com as pessoas e com o mundo. Então, é dessa forma que eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui, que também viabilizaram esse momento. Eu passo agora para um segundo slide, antes de eu continuar, o que eu combinei com a Juliana é que a gente iria estabelecer um diálogo. Eu sempre acabo falando muito e, às vezes, não dá tempo da gente discutir no final, então, eu falei, olha, eu sou uma pessoa também muito risomática, que eu começo aqui, termino falando no, vou mudando a ordem dos slides, então, eu gostaria que isso fosse uma conversa mesmo, se vocês sentirem a necessidade de interagir, podem colocar no chat, a qualquer momento eles vão interromper a nossa fala para poder, às vezes, até mudar o rumo da discussão, tá? Eu trago esse, a área de ter uma filósofa que me marca muito, principalmente porque quando eu comecei a pensar na educação, na infância, eu me prendi muito a isso, né? Ela vai dizer que a gente se responsabiliza por esse mundo, a partir de um ato de amor, isso é muito freiriano, e eu acho que, a partir disso, eu gostaria de marcar uma coisa importante mesmo, que é a importância da gente amar mesmo, amar no sentido freiriano, que, às vezes, não imprime uma necessidade a todo momento da gente gostar da pessoa, de um querer bem, eu acho que ele disse que amar está acima disso, amar exprime uma solidariedade que deve passar pelos nossos corpos, as nossas convicções, os nossos comportamentos, é abrir para a gente poder viver de forma libertária a nossa vida, ou seja, eu amo a partir do momento que eu tenho uma cumplicidade, abro mão das minhas verdades para outra pessoa poder ser. Então, eu acho que, com isso, eu gostaria também de marcar que toda a minha fala, translinguagem, ela é marcada por uma ideia de transformação freiriana, né? Por isso, esses movimentos decoloniais, e eu acho que isso está na nossa forma de exprimir também a nossa resistência, resistência, translinguagem é isso, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, eu estava procurando alguma coisa para entender melhor a resistência, e tem um autor, ele é o Julian Fuchs, ele é brasileiro e ganhou já alguns prêmios, e tem uma pessoa que comenta esse livro dele, chamado Resistência, ela fala uma coisa muito bonita, que eu acho que está expresso também nas obras de Freire, e que eu acho que está expressa na potência da translinguagem, e por isso eu falo dela hoje, ele vai dizer assim, As pessoas resistem, não permitem que forças externas alterem seus princípios e valores, suportam dificuldades aparentemente inimagináveis, não revelam segredos, nem sobre penas e dores terríveis, por vezes resistem como quando parecem que se entregam, uma resistência semelhante à da água, maleável, mas nem por isso menos resistente. Então, eu acho que o apelo, é isso que a gente está fazendo aqui, quando enfrenta essa pandemia, quando diz, olha, eu não sei como é que a gente vai encontrar formas de ser, de amar, mas a gente se reinventa, a gente perde o medo da liberdade, como diz Freire, e aí a gente vai realizando os inéditos viáveis, né? A Fernanda Liberale tem falado um pouco disso, que é, assim, eu quero, eu não sei como fazer, eu quero me libertar de tudo aquilo que eu fui ensinado ou ensinada, e para eu poder reaprender. É isso que a Ofélia, que a Ofélia diz quando traz translinguagem também, e eu acho que por meio dessas palavras de Freire, que queria ser lembrado como pessoa, não como educadora, acadêmico, ministro da educação que foi, mas como alguém que ama o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água, a vida, eu acho que essa é a essência do pós-humano também, que nos permite ligar tudo isso que a gente vai falar às ideias freirianas e às ideias de transformação. E aí, eu... Pode falar, Juliana. Eu posso mencionar, essa questão realmente, de como nós temos sido educados mesmo, essa educação que busca homogeneização e que às vezes causa a exclusão de uma vontade mesmo de resistir. E aí, ontem conversávamos sobre isso, de o quanto tem sido difícil, eu com quase 50 anos, completa semana que vem, acostumada, né, acostumada a esse olhar que eu fui, aonde eu existo, que me foi colocado, de ter sido educada todo esse tempo em um paradigma, né, de achar que é educação e de ter essa visão de língua, e o quanto tem sido difícil, né, compreender, porque é realmente uma nova visão, né, é realmente você desconstruir o que você tem sido para se ver com esse novo olhar, né, não é só, não é só assim, ah, é uma metodologia, não é, é uma forma de ver, né, Cláudia? Eu acho que é exatamente isso, Juliana, eu acho que, por que a gente diz tudo isso? Às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu tenho duas horas aqui, ela ainda não entrou na questão da translinguagem. Isso é translinguagem, eu acho que é importante ver como a translinguagem se manifesta, quais são os seus pilares fundantes, para a gente poder entender o conceito e não reduzi-lo a um termo. Então, é exatamente isso, hoje eu estava, essa transformação da translinguagem é uma transformação maior, e isso é importante que a Juliana está colocando, porque muitas vezes, toda vez que eu estou falando de translinguagem e os textos da Ofélia também mostram isso, as pessoas falam, ah, mas, então é code switching, você está falando da mesma coisa, a gente não está falando da mesma coisa, a gente vai discutir isso depois, porque o olhar da linguagem, para a linguagem, para o mundo, quando a gente fala em code switching, ele é condicionado, ele é orientado para a gente olhar para a língua, para o idioma nomeado, quer dizer, para o português, para o inglês, o que a gente consegue enxergar da mistura são os idiomas, né, e com isso vem um monte de coisa, vem a ideia de interlíngua, por exemplo, que é, olha, isso não é uma língua ainda que minimiza, inferioriza algumas misturas, as línguas, os dialetos de alguns grupos, né, minoritarizados, a translinguagem, ela vai se desprender disso, ela vai olhar para a mistura a partir de uma outra concepção também, por isso que a Ofélia hoje fala, olha, eu estou usando o termo idiomas nomeados para a gente poder se pautar por essa, para a gente poder entender que a gente está se pautando por essa língua oficial, por essa lente externa que nos faz olhar o mundo, a translinguagem, ela é uma lente interna que a gente vai olhar a partir de uma outra perspectiva, se desapegando desse olhar, eu acho que esse é um ponto importante que a Juliana está trazendo, que é esse desaprender e desacostumar o olhar, né, o nosso olhar ele é muito, a gente não percebe que quando a gente valora alguma coisa, emite alguma opinião, a gente, às vezes, tem a ideia que a gente tem liberdade nessa ideia de controle, que eu falo o que eu quero, falo o que eu penso, mas o que a translinguagem traz é que a liberdade, ela não é algo volitivo, que a gente tenha consciência, porque tudo aquilo que eu digo e falo, está sendo afetado, controlado, por coisas que eu desconheço, ou que não não são perceptíveis para mim. Então, a translinguagem vai dizer aquilo que eu ainda não percebo, aquilo que eu ainda não vejo, é que é importante, né, eu só queria trazer aqui, já que você trouxe isso, quer dizer, é pensar por uma outra lógica, né, então, é isso que a gente vai discutir aqui. Tem um ensaio que saiu ontem da Butler, saiu ontem, foi, foi disponibilizado aí pelo, pelo El País, e ela, ela diz que nessa época de pandemia, ela fica pensando muito de quem são as vidas consideradas choráveis em nosso mundo público. E eu acho que essa questão, a translinguagem, ela nasce a partir da, da consciência de que a gente vive num mundo regrado pelo capital, num mundo que normatiza o nosso olhar e normaliza certos falados, certos modos de construir conhecimento e, e a gente, às vezes, não percebe essa linha abissal, né, que separa a, quem tá sendo inviabilizado e quem não tá, e ela, pra discutir isso, cai na linguagem. Ela vai dizer, olha, é possível que a linguagem que seja mais clara pra nós, aquilo que a gente já sabe, já consegue ver, acaba se revelando a mais opaca, porque, quando a gente começa a se aprofundar nas coisas que a gente não, não, não vê, né, ela vai dizer, quando a gente, quando a gente diz algo, quando a gente utiliza a linguagem, a possibilidade de que ela nos engane, ou seja, que estejamos, estejamos convencidos de que, quando estamos pensando por conta própria, na realidade, a linguagem está um pouco pensando por nós, usando estereótipos, fórmulas, que vêm do fundo do tempo e podem ser completamente podres, ou seja, a translinguagem, a gente está sempre pensando que discursos e vozes estão sendo mobilizados quando a gente fala. Para a gente continuar, posso continuar, Juliana? acho que até me estendi demais, mas eu trago esse slide rapidamente para mostrar que, muitas vezes, quando a gente se propõe a falar e dar exemplos e fazer críticas, às vezes, as pessoas podem ter a impressão que a gente está se colocando como uma posição de autoridade autoritária, né, ou seja, olha, esse caminho, é só isso que está certo e de maneira nenhuma, os exemplos que eu der aqui dizem respeito muito mais a mim, né, eu acho que a gente faz coisas incríveis na escola, né, a gente, eu concordo com a Viviane Mosé, quando ela diz, olha, tudo bem, a gente está num discurso autoritário que diz, a escola não ensina, ninguém aprende nada, etc, mas a escola é muita coisa, a escola é vida e toda a contradição da sociedade está lá. Então, acho que a gente faz coisas incríveis, acho que todo mundo pode estar já praticando as práticas translinguas desde sempre, mas o que eu trago aqui é um olhar possível. E esse meu olhar, ele foi construído a partir da literatura que hoje a gente tem, que é muito mais estrangeira do que nacional, né, e que vem aí, vem aí, começando a ser desenvolvida em nosso país agora, esse pensamento translingue, né, então, acho que esses livros influenciaram muito a minha, a minha percepção, a Ofélia já, já trabalha com um olhar um pouco diferente dos outros autores, pensando mais na sala de aula, mas ainda pensando na sala de aula num outro contexto que não é o nosso, processo, né, então, assim, o que eu faço aqui, eu trago essa, esse slide de Freire também, para dizer que o que eu faço é, eu, eu, eu me envolvo com toda essa literatura e tomo a liberdade de repensá-la a partir do nosso próprio contexto, então, não tem uma definição única de translinguagem que eu vou dizer aqui, que para mim a translingue é uma percepção muito singular, né, desse, desse termo. Acho que isso vem também, trago essa fala de Freire, de Bakhtin, que, para mostrar um pouco que translinguagem não é uma roupagem que a gente pode tirar e pôr, né, uma metodologia, agora eu vou adotar a prática translingua, agora não vou mais, ela é uma filosofia de vida, ela é mais ampla do que o campo da linguagem, né, então o Bakhtin vai dizer, olha, a teoria não serve para nada se ela não estiver sendo vivida, e o Freire vai dizer isso também, as pessoas a quem ele expressa admiração são pessoas que, para ele, o corpo e o intelecto se fundiram, né, quer dizer, ele fala, olha, a pessoa é o discurso em movimento, e eu trago isso porque eu percebo hoje que esse apelo freiriano, que esse apelo translingua, eles estavam comigo na minha concepção de mundo e na minha concepção de educação, então desde os primeiros trabalhos que eu tenho, eu já, essa teoria, essa filosofia, ela já me cativava, né, então assim, não estou falando porque é modismo, outras pessoas já falaram antes, mas é porque isso foi fazendo sentido para mim, eu comecei a pensar um pouco sobre isso na interlocução com Cana Garage desde 2013, 14, fui fazendo jornadas que discutiam isso, meu companheiro aí para pensar translinguagem tem sido o Ruberval Maciel, né, a gente tem discutido isso desde sempre, tenho produzido, tentado refletir um pouco em como a gente pode pensar isso para o nosso contexto e a translinguagem, fiz também parcerias com a Fernanda e a Megali quando começava a incomodar a gente, aí essa ideia de que bilinguismo é esse que está aí orientando, normatizando a nossa visão, então como é que a gente pode pensar isso a partir de uma visão translingua, acho que hoje isso faz todo o sentido do mundo a partir dessas regulamentações aí da educação bilingue que vieram aí muito rapidamente a consulta pública, a gente consegue perceber ainda visões ainda muito normatizadas, um olhar ainda muito rigorosamente voltado para aquilo que a gente sempre fez, quer dizer, a visão translingua ela vai, um dos últimos textos da Ofélia, ela vai dizer, olha, a gente precisa se desapegar da ideia de proficiência, da ideia de competência, ou seja, todos esses construtos que estão ainda muito enraigados por uma visão externa de língua, então acho que todas essas considerações são bastante relevantes. meu último artigo foi pensar na translinguagem a partir de uma perspectiva decolonial, e por isso eu me junto aí à Juliana nesse momento, e já digo aqui, não vou entrar nessa profusão, nós não vamos discutir o conceito, poderíamos ficar horas aqui falando das diferentes pós-descolonialidades, né, mas eu acho que eu gostaria de enfatizar que essa minha visão pós-colonial translingua é muito pautada por Canagarádia, que depois a gente vai discorrer um pouquinho também, mas principalmente pelo pensamento de Freire, né, que vai, a partir da sua proposta libertária, vai construir a educação, seja ela linguística ou não, a partir de uma ideia de transgressão, de luta, de libertação de qualquer discurso que possa silenciar esse opressor, né, então eu acho que a partir daí a gente, um ponto importante para a gente começar a entender translanguage é a partir da ideia que ela é tanto uma filosofia quanto uma pedagogia, né, quer dizer, a teoria ela é uma forma de ver o mundo, né, então, assim, eu sou uma mãe translingua, uma esposa translingua, porque ela é uma forma que orienta a relação com as pessoas e com os outros seres e elementos que constituem o nosso planeta, né, então eu acho que ela é uma teoria que abraça tudo isso e que afeta, então, portanto, as maneiras que eu vou conduzir o meu ato pedagógico, né, então eu acho que são coisas distintas. Mas também que conversam. É, que a translinguagem ela vai além de uma concepção de língua, né, não é só a concepção de língua, o que que é língua pra mim, o que que é linguagem, mas vai além disso, né, essa questão mesmo de visão de dentro pra fora, né, visão do todo, mas um todo localizado, né. Eu acho importante essa sua colocação, gente, quando a gente tá, às vezes é difícil da gente visualizar, mas é um exemplo aqui do que a Juliana tá colocando, eu acho, que assim, a teoria do translinguagem ela é mais ampla porque ela, ela vai pensar, a gente só pode entender a translinguagem a partir da articulação com vários elementos, né, então não dá pra gente olhar e falar isso é translingu, não é translingu por um único elemento, quer dizer, tem mistura de idiomas nominados e não tem, ela é mais do que isso, né, então, por exemplo, hoje os autores, é o Canagarádia, principalmente, o Penicu, que quando eles vão, é, Liu Wei também, quando eles vão, é, buscar, definir translinguagem, eles vão dizer, olha, translinguagem tem diversas dimensões, e não dá pra gente mobilizar nas nossas ações pedagógicas uma dimensão só, que é o que a gente, o nosso olhar redutor acaba sempre enxergando, que assim, uma dimensão da translinguagem é mesmo a, o cruzamento de idiomas, né, nomeados, ou seja, tem francês, tem inglês, que é aquilo que eu consigo ver, porque assim que foram, que a realidade foi construída em torno, né, de língua pra gente, então eu consigo identificar isso, então, uma primeira dimensão é a gente perceber esse movimento entre línguas, né, só que essa pluralidade, então, esse plurilinguismo ainda é entendido a partir da lente translingua como um entendimento muito reduzido, reduz, né, aquilo que eu consigo ver, né, quer dizer, que é a construção de idioma oficial, mas ele apaga outras coisas, então, uma outra dimensão seria a gente sair de uma visão redutora de linguagem verbal como preponderante à linguagem não verbal, então, aí a gente tem ampliação para as outras linguagens e modos e confluências, ok, aí a gente vai dizer, olha, mas a multimodalidade já faz isso, só que o que, às vezes, o olhar multimodal mais, mais, tradicional e conservador ou mais normatizado não faz é pensar a partir de uma perspectiva mais complexa, então, eu vou dar um exemplo, a translinguagem, ela pensa a partir da lógica do E, ou seja, é isso e aquilo ao mesmo tempo, né, então, é inglês e português ao mesmo tempo, não são coisas separadas, e é, a fala junto não pode ser pensada de forma dissociada da maneira como eu gesticulo, daquela que eu falo, então, por exemplo, o meu modo de sentar não pode estar desvinculado, por exemplo, da palavra que eu pronunciei, então, a translinguagem, ela vai ver muito a partir dessa, dessa junção e não de um paradigma mais, que dicotomiza, né, as nossas, as nossas ideias. E aí eu tenho, assim, nesse processo de entendimento da translinguagem, né, que eu tive intensivo nessas duas últimas semanas, eu tenho percebido, analisando o que nós temos feito, todo o trabalho com, com educação linguística mesmo, né, eu acho que além disso que você disse, né, que é, que é, o que está no todo, que é a forma de sentar, que é a forma de olhar, tudo isso é translinguagem, é, e é, acho que a translinguagem tem esse caráter também transdisciplinar e, e, e que transcende sala de aula, que vai além de sala de aula, porque, é, não é, não é uma mudança só para me acrescentar vocabulário, é, semiótica, semântica, o que seja, né, não é só a língua que me acrescenta, mas é uma, uma mudança, é uma, uma, uma ação que, 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 que obteve significado dentro desse, dessa educação linguística, né, então, assim, um, por exemplo, um projeto transdisciplinar, que a gente nomeia transdisciplinar, né, que a gente fez muito isso, é, na experiência que eu tive na UIG, e, e, que hoje, quando eu vou olhar para trás e analisar, nossa, isso aqui pode realmente ter sido uma ação, né, uma, uma, uma prática translingue, porque, além da criança, é, vivenciar um, o que a gente vê como língua, ele também se manifestou de uma outra forma, é, com desenho, com participação ativa na comunidade, então, acho que, é, 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 é bem, assim, eu acho que em sala de aula isso aí também deve ser, é, é percebido como translinguagem, né? Sim, e o que eu acho, acho que vai ficar mais claro também a partir do momento que a gente for pontuando outras coisas, mas eu quero dar um exemplo desse, é, porque às vezes a gente fala, eu sempre fiz isso, sim, a gente sempre fez isso, mas às vezes com um olhar muito redutor, né, então vou dar um exemplo, a translinguagem, assim, será que eu estou enxergando tudo aquilo que eu posso enxergar, quer dizer, nessas três dimensões, uma última dimensão, que é a dimensão transformativa também, que, assim, a gente tem que orientar isso para uma justiça social, sempre pensando que isso também significa, né, mas eu tenho que pensar em termos de enunciado, quem é que está enunciando? o plurilinguismo, que é um conceito fundante, ele é visto pela translinguagem a partir da ideia baktiniana, porque hoje a gente pensa o plurilinguismo, hoje não, o Bakhtin sempre pensou isso, né, a partir da ideia de heterodiscurso, quer dizer, não é só a gente reconhecer o idioma nomeado, juntar dialeto, falar, olha, eu trago vários falares, isso é uma dimensão do plurilinguio que a gente enxerga bem, mas a gente, isso ainda olha para as línguas de maneira autossuficiente, né, tudo que eu estou conseguindo chegar a dizer, o plurilinguismo, ele tem que abordar o heterodiscurso, ou seja, a multiplicidade de vozes, de apreciações avaliativas, da tonalidade discursiva que a gente imprime quando a gente fala, então, por exemplo, e isso muitas vezes não é o plurilinguismo por exemplo, do quadro comum europeu, que vai dizer, olha, a gente tem que trazer todas as línguas, pensar em confluência cultural, mas pouco se discute a partir da visão denunciada, isso é importante, por exemplo, para a gente perceber que uma visão mais voltada para o sistema, né, para uma, que enxerga a língua a partir de uma lente externa, é que ela vai tornar invisível outras coisas, então, ontem eu discutindo com a Juliana, um exemplo interessante disso, assim, a gente fala, ah, mas a Ofélia fala de translinguagem porque se eu estivesse na Europa, se eu estivesse numa situação de migração, eu consigo ver as várias línguas, aí a minha sala vira multilingue mesmo, mas isso é o que a gente está, é o nosso olhar redutor e acostumado com essa visão de multilinguismo, eu falei, olha, a visão translingua a partir do plurilinguismo bactiniano vai dizer que a pluralidade linguística, ela não está só na língua oficial, então, por exemplo, no português brasileiro, a gente, às vezes, não vê a diversidade porque a gente reduz, olha, isso daqui é português, mas a gente tem uma, uma, uma heterogeneidade linguística também na nossa fala, por exemplo, eu disse a ela, eu morei, eu nasci, morei um tempo numa cidade a 20 quilômetros de Pirassununga, Pirassununga, para mim, era português, gente, é um idioma, ele vem, né, da fala do grupo, dos grupos indígenas, então, sabe, então, quando eu olho, eu falo, tudo isso é português, não, a heterogeneidade, ela vai além dos idiomas nomeados, e quanto disso eu percebo nas nossas falas, né, então, eu acho que o pluridiscurso que a gente fala, quando a gente fala de translinguagem, perceber a confluência, pluralidade, vai além da mistura de idiomas nomeados, né, então, eu acho que isso a translinguagem diz. eu dou um exemplo depois, mais pra frente, é, do enunciado de uma criança, é, que a gente vê, olha, a gente, não dá pra gente reduzir, quando a gente fala em enunciado, a palavras, sons, ou só as línguas, vou dar um exemplo do Juntos e Shallow Now, por exemplo, é, quando surgiu aquilo, né, eu mesma fiquei indignada, falei, olha, acabaram com a música sertaneja nesse país, agora veio tudo abaixo mesmo, etc. Aí eu fui pensar um pouco em Freire, que vai dizer, olha, isso é um olhar colonizador, você tá querendo dizer porque você acha que não tem sentido, então, eu fui buscar aquilo que me incomodava e entendi, a partir das minhas leituras de translinguagem, o seguinte, primeiro, é o que a Ofélia diz, eu não posso entender Juntos e Shallow Now como a junção de dois elementos, é inglês e português, eu só consigo entender isso se eu entender isso como um enunciado que não tem como separar por elementos linguísticos, é um todo que faz sentido junto no momento histórico, então, não é inglês e português, é o que se pensou e se valorou, que se buscou mobilizar por aquilo que eu falei, então, isso é língua, não dá pra gente controlar, não é algo que a gente possui, a gente estabelece. Eu fui me incomodar porque eu disse, olha, Shallow Now não quer dizer isso que a Paula Fernandes tá querendo, quem sou eu pra dizer isso, né, porque depois já veio outros falantes, entre aspas, nativos, ela tá dizendo, não, olha, faz sentido, porque Shallow é isso, isso, aquilo, então, assim, é o olhar, né, que a gente dá pra aquele todo de sentido, e aí, o que a gente faz na vida? Pouco se importa se aquilo faz sentido ou não, e já jogou pro mundo, e o que aconteceu? tudo virou Juntos e Shallow Now, né, até o hambúrguer com a batata frita, a gente foi imprimindo outros sentidos. Então, isso é um olhar translinguo que vai determinar o que pode e o que não pode a partir do seu entendimento como aquilo foi enunciado. Então, o que a translinguagem diz é Juntos e Shallow Now é mais do que a junção de dois idiomas, né. A Ofélia diz que quando ela mistura português e inglês, por exemplo, não são palavras do espanhol e do inglês que ela tá pegando. Aquilo só faz sentido se for dito daquela forma com a... pensando em língua naquele momento. Eu também dou um exemplo, quando eu conversei com meu filho, percebi isso na minha fala, eu falei, olha, ele tá na Irlanda, eu sinto muita falta dele, eu falei, olha, meu heart tá completamente despedaçado. aquele heart não é inglês, é também a partir da minha identidade de professora, da ligação que eu tenho com essa língua, mas não é, ele só faz sentido naquele momento pra quem eu disse como um todo de sentido. Então, a translinguagem é isso, não reduzir o plurilinguismo a idiomas nomeados, né. Eu acho que quando a gente pensou em code switching, a gente não tava pensando nesta linha. Então, a translinguagem é quando a gente consegue mobilizar várias dimensões aí do que a gente entende que é ser plurilingue, né, em um mesmo contexto. Então, por isso eu trago que é muito mais importante a gente, em vez de definir o que é e o que não é, entender como a translinguagem se manifesta. Tá? Cláudia, posso te interromper um pouquinho? Claro. É porque você tinha feito um pedido especial para que algumas perguntas fossem colocadas no decorrer para que talvez orientasse a sua fala, né. Então, eu vou, eu vou, para as pessoas que estão aqui na sala, eu vou pedir para que todos, por favor, mantenham as câmeras ligadas, que a gente está tendo um pouquinho de instabilidade no sistema. E aí, gente, continuem colocando então as dúvidas no chat, nós estamos reunindo essas questões e a gente vai passar para as ministrantes. Então, Cláudia, nós temos a seguinte, vou te colocar duas perguntas por enquanto, tá? Uma pergunta é, podemos dizer que a translinguagem trata de um comportamento com o auxílio da linguagem? Essa é uma pergunta. A outra é, é possível distinguir em termos de definição pedagogia crítica de pedagogia translingue? Ótimas perguntas. Gente, eu vou pedir desculpa que eu estou colocando uma balinha na boca que eu estou com dor de garganta, tá? Então, como eu falo muito, eu opto por deixar minha garganta mais hidratada dessa forma, tá bom? Adorei as questões, eu vou, para respondê-las, eu vou seguir um pouco com a minha fala, que eu acho que já vou tocar nesses assuntos. acho sim que não é só um, quando a gente fala em comportamento, às vezes a gente pensa, olha, eu estou reduzindo isso, aquilo que eu faço. Sim, é um comportamento que a translinguagem, ela é expressa através daquilo que a gente performa, né? Então, a gente vai ver aqui que o que a gente está entendendo por comportamento é um conjunto de uma multiplicidade de elementos que só fazem sentido se forem vistos de maneira indissociável. Então, é sim, a forma como a gente performatiza aquelas ações. Então, alguém vai dizer para mim, olha, por exemplo, quando eu pego um grupo de rap, né, do, do, daquele grupo de Mato Grosso do Sul, do coletivo indígena que vai montar, fazer uma montagem de um vídeo de rap, não dá para eu entender aquilo, são índios falando de rap, é, eles vão se relendo e vão se comportando de tal forma para fazer tudo aquilo que eles são se manifestarem, né? Então, a partir daquilo que eles fazem e mostram de como eles editam o vídeo, dos elementos gráficos, do, do som, é, daquilo que eles cantam, tá tudo indiciado lá, então sim, eu acho que a translinguagem diz respeito a isso. Acho que Penny Cook, num texto dele que vai discutir translinguagem como assemblage, multissemiótica, é isso, não dá para a gente, porque o que a gente fazia, gente, era assim, olhar para a linguagem quando a gente ia, e a, a linguagem em uso para a gente, de Austin, era assim, eu vou ver o que os alunos falam e o que os professores falam em sala de aula, vou analisar aquilo, então, eu olhava pela alternância de turnos, e o que Bakhtin vai dizer, olha, o enunciado, ele pode ser várias turnos juntos, né, porque o enunciado tem a ver com aqueles discursos que eu mobilizo, né, aquilo que eu estou querendo, na verdade, que discursos vão sendo mobilizados a partir daquilo que eu falo, e juntar isso com pedagogia crítica, eu acho que, eu não consigo fazer muita distinção, eu acho que a translinguagem, ela vai ajudar esse movimento de uma, um enfoque crítico, né, que eu estou sempre expandindo o meu olhar, então, uma das dimensões da translinguagem é, sim, se orientar pela justiça social e pela, e pela ideia de transformação, mas veja, não é uma justiça social que eu determino, olha, eu sei o que é melhor para você, então, você vai fazer isso, é quando eu me abro para pensar, olha, a justiça social não está dada, a construção desse coletivo não está pronta, a gente, a gente tem, acha às vezes que a gente vai atingir a justiça social, né, atingir uma, a linguagem perfeita, o modo perfeito de se falar uma língua, e não, a translinguagem vai se orientar pela ideia de movimento, então, por isso que eu digo, não dá para a gente definir translinguagem se a gente já, quando a gente olha para uma mistura e fala, o shallow now é inglês e português, eu estou olhando para o produto, né, e a transformação aí, a criticidade vem para a gente olhar para o movimento, então, eu trago esse quadro de convergence de polio, porque eu acho que ele vai mostrar todos os pilares de uma, de uma educação, de uma filosofia translingue, né, quer dizer, é o movimento, ele não pinta com pincel, é uma outra lógica, e eu acho que a gente tem que entender o que é translinguagem é buscar fazer um possível caminho de articulação com vários, com vários elementos. Acho importante a gente pensar também que translinguagem não é algo que conte com estabilidade em termos terminológicos, por exemplo, a gente tem gente falando de plurilinguismo, transglossia, transmediação, enfim, prática translingua, e translinguismo, e o Lu e o Horner, quando vão dizer isso, vão falar, olha, por favor, parem de olhar tanto para os termos e vamos perceber o que esses termos mobilizam para a gente conseguir entender se está dentro desse paradigma ou não. Não é novo também, porque como a Ofélia sempre diz, ela diz, olha, a gente sempre translinguou na vida, eu sempre prestei atenção para os gestos dos meus alunos, para as imagens, mas o que talvez a gente não tenha feito é entendido isso como um todo de sentido, né, por exemplo, o nosso olhar normativo, quando eu falo lá da, vou definir uma educação plurilinguia, eu vou dizer, olha, a gente precisa pensar pluriestilisticamente, o que que eu queria dizer com isso? Assim, olha, por que que eu tenho numa ordem determinada que vai indicar que a linguagem verbal é aquela que determina a produção dos sentidos? Por que que quando eu vou me apresentar, eu tenho que me apresentar dizendo, eu sou a Cláudia, eu sou professora, eu sou isso, porque a gente tem uma atividade social organizada por um gênero que a gente estabilizou dessa forma, mas eu posso ser, por que que eu não posso exprimir quem eu sou, que é o que os artistas fazem através de imprimir quem é a Cláudia na argila? As pessoas vão dizer, ah, mas é porque eu não entendo, olha, você traz um quadro aí, eu não sei o que você está querendo dizer. Isso já é um olhar que, olha, a linguagem transmite informação, o que você diz é aquilo que eu entendo. A translinguagem vai dizer, o sentido não está estabilizado. Então, aquilo que você interpreta desse quadro também é um sentido válido, né, então a translinguagem vai dizer isso, vamos parar de olhar com esse olhar mais, e é difícil a gente, por exemplo, vamos estudar a floresta amazônica, então a gente vai lá, estuda pela palavra, etc., mas a gente poderia também entender a floresta amazônica, como hoje acontece nas redes, a partir de olhar de cima o movimento dentro das folhas, as cores daquela vegetação, né, e o barulho que ela faz. Então, assim, a gente tem que perceber que a maneira como a gente estabiliza as produções de sentido, né, que organizam as formas como a gente se entende, elas são muito normatizadas. A gente implora essa multissensorialidade, porque a gente está usando isso desde sempre como algo que vai ajudar a entender o que está escrito. E o que a translinguagem faz, que é uma outra lógica, nós temos que reaprender a nos comunicar. Pode falar, Cláudia. E aí é onde entra o que a gente denomina esses movimentos decoloniais, né, porque a partir do momento que a gente se conscientiza de que houve sim uma colonialidade do saber, uma colonialidade na forma como nós temos visto tudo, todos esses significados e esses conceitos e até mesmo essa mania que a gente tem de querer definir, de querer conceituar, de querer organizar, né, que foi construída tem 500 anos e a gente não se percebe fora disso. Então a importância desses movimentos decoloniais não é nossa, vamos surgir com uma mordagem completamente nova salvadora. Não, eu tenho visto isso assim como um questionamento para mim como pessoa, como ser humano, como professora, como formadora, como que eu posso, que movimento que pode acontecer para que essa floresta seja vista com outro olhar e não com o olhar, por exemplo, de que é apenas um espaço que pode ser produção de soja, é um espaço que, para mim, é só, significa aquelas árvores e aqueles animais e por outros olhares, né, eu perceber que tem outros olhares de um chão sagrado, por exemplo, de tudo isso que está aí e que está posto e que nós não conseguimos ressignificar pelo nosso olhar colonial que a gente tem, né? É, eu vou dar um exemplo, eu acho que assim, eu vou, eu vou chegar, vou falar um pouco mais à frente, a gente retoma essa coisa da decolonialidade, eu acho que é exatamente isso, eu vou pedir para você me lembrar de dar esse exemplo aqui, nesse momento que eu trouxe ao Paulo Freire para falar de decolonialidade, só para eu seguir um pouquinho e a gente avançar nessa questão do comportamento que perguntaram também, tá, Juliana? Então, assim, eu acho importante a gente perceber que, então, ela não é algo novo, não conta com sentido estabilizado e também não é outra variedade, agora eu vou aplicar a translinguagem, falem do jeito que vocês quiserem, está tudo certo, porque não é assim, né? Ela tem sim um alinhamento, só que esse alinhamento do que é certo, do que pode, que não pode, é acordado socialmente e ele é temporário, né? Quer dizer, as coisas vão andando, então eu vou falar juntos isso, ela ou não, até que aquilo se esgotar e eu não achar que aquilo faça mais sentido, né? E a gente tem que perceber para que comunidade isso é também aceito ou não, é como a Ofélia, diz, e ela vai dizer assim, não é que esse aluno vai estar estagnado, então eu não vou mais ensinar português, correto, inglês, primeiro que isso deve ser entendido como uma das maneiras de se falar a língua. Então, sim, você vai ensinar norma a partir de uma perspectiva crítica, entendendo para que que serve a norma no mundo, né? e de uma maneira também que capacite esse aluno a poder enfrentar esse pensamento mais colonizador. Então, assim, é importante dizer, gente, que o termo translanguaging, se não me engano, ele foi criado na, ele foi criado, né? Ele foi cunhado por Williams na década de 90 para falar da educação bilíngue e eles estavam se referindo mais, por exemplo, nas habilidades mais receptivas sem uma língua e as habilidades produtivas serem trabalhadas em outra língua. Então, para eles, translinguagem era essa estratégia. E depois, hoje, esse termo ganha nova roupagem a partir da virada multilingue e da virada ou translingua, né? Então, a gente tem aí, por que isso? Porque com os efeitos dos impactos das novas tecnologias, com as ondas migratórias, a gente foi sendo obrigada a perceber toda a diversidade que sempre nos constituiu, né? E a perceber isso de forma instantânea pelas redes sociais. Então, por isso, o Vertovac vai nomear esse momento de superdiversidade, que a gente consegue ter um olhar mais aprofundado e mais complexo do que a diversidade. E o Blomart e Rampton, também, embora não falem de translinguagem, eles vão começar a discutir o que isso traz para os conceitos que já estavam enraigados, como o conceito de proficiência, de competência, de comunidade, etc. O que eu acho importante a gente perceber, então, nessa questão do comportamento também, é que a gente vê uma mudança do que a gente entende como espaço público, né? Que a diminuição de fronteira que a gente estava sempre acostumado a colocar tudo dentro das caixinhas de forma linear, para a gente era muito mais fácil de entender e de montar uma linha de raciocínio, hoje isso começa a se dissipar, não dá para saber definir direito essas linhas imaginárias que a gente olhava de forma tão perceptiva, elas começam a ser desafiadas nesse momento, nesse novo espaço público que se manifesta nessa época histórica. E isso tem um efeito para o entendimento de texto, como enunciado, então a Shohami e o Oxman quando elas estão discutindo sobre isso, ela vai dizer, ó, hoje texto para a gente vai ser um conjunto de sentidos produzidos por uma combinação indissociável de elementos, não dá para saber onde termina a palavra e começa a linguagem não verbal, por exemplo. Então, eles vão definir o texto a partir desse conjunto mais complexo de elementos, né? acho que isso, olha, por exemplo, não dá para a gente perceber pela imagem aonde geograficamente elas foram tiradas, né? Não dá para saber se é na China, se é aqui, se é, enfim, é isso que a translinguagem está dizendo, é para a gente, olha, quais são, qual a diversidade que a gente não percebe. É importante a gente perceber que a gente vive nesses espaços de expressão de sentidos e muitas vezes a gente não percebe como toda essa maneira de expressão vai afetar a maneira de ser, de pensar dessas pessoas, né? A gente sempre fez aí outros tipos de manifestação, né? É, que muitas vezes não dependiam da linguagem verbal, né? Hoje a gente já faz esse tipo de manifestação por hologramas, né? Quer dizer, uma outra forma de se relacionar, né? Agora, quando a gente pensa a partir de uma perspectiva translingua como a Juliana trouxe, que é assim, olha, eu preciso sempre olhar para mim e olhar para como as coisas estão se manifestando e perceber, olha, o que que não está visível? Para onde eu tenho que expandir o meu olhar? Essa é a isotopia bactiniana, né? O que que eu não estou percebendo? Às vezes a gente não está percebendo que o novo colonialismo, né? Que está imperando hoje, ele está ocorrendo a partir da exploração e pelo controle dos nossos dados, né? Vai ter um momento, gente, pelos deepfakes, que a gente não vai mais distinguir o que é a realidade que a gente conhece do que não é, porque aqueles vídeos não existem, eles foram criados, as pessoas que estão lá, que a gente acha que é real, elas não existem, elas foram, elas foram criadas a partir de um banco de imagens que vai sendo, pela linguagem computacional, criada, então não vai dar para a gente distinguir o que é realidade virtual do que é realidade física, então a gente está preparado para esse mundo, é por isso que eu estou dizendo, a translinguagem vai dizer, olha, mais do que nunca é preciso reaprender e olhar para a língua de outra forma é importante, para a gente ter toda essa percepção, é esse o inédito viável do Freire, ele vai dizer, olha, a gente tem medo da liberdade, porque a gente está acomodado, quando solta, a gente não tem, não sabe o que fazer, a gente tem que repensar o que vai dar estabilidade, e é isso que a gente está precisando nesse momento, e aí a Garcia e o Luê vão dizer assim, olha, não dá mais para a gente pensar em língua enquanto substantivo, né, a língua tem que ser pensada enquanto verbo, ela é aquilo que a gente faz, corporificada, então, olha alguns exemplos aqui, não tem como controlar, não é aquilo que eu possuo, não é minha língua, sua língua, né, então, quando eu estou falando juntos de shallow now, sei lá, língua de quem, é língua minha, que é, desculpem, lógico, que é socialmente construída, mas é isso que acontece, e a translinguagem vai dizer, olha, o mais importante de ver as misturas que aqui, os assentos valorativos que aqui vão sendo expressados, é pensar como eles afetam, ou são recebidos pelas pessoas, por que que eu tendo a rir quando eu olho para isso? Ou seja, esse é o olhar colonizador, né, que o olhar colonizador vai dizer, isso é menor, isso não é língua, e a gente precisa trazer isso para as reflexões das nossas salas de aula. Pode falar, Juliana. quando você está muito falando, o quanto esse, apresentar esse olhar, viabilizar esse olhar para a criança, seria o mais assim, indicado no caso, né, porque depois que a gente já, igual, eu estou vendo isso acontecer comigo, depois de tantos anos, o quanto é difícil, o quanto leitura, o quanto você se acostumou com esse olhar, e a criança, você, não é indicar que esse é o caminho certo, mas questionar para que ela saiba ter essa visão crítica, inclusive nesse acesso às redes sociais, que a gente tem visto tanta coisa fake, que as pessoas acreditam piamente no que estão lendo, como se fosse uma verdade absoluta, um vídeo que foi gravado, como você disse, que é uma coisa que nem existe na verdade, então, o quanto isso é importante, o quanto isso é importante para que inicie cedo, que essa criança tenha assim, espera aí, eu vou, não é fazer ela questionar tudo, mas ela precisa de saber que existe ideologias por trás do que é dito, né, por trás da forma que a gente percebe, não precisa ser com esses nomes, mais sutilmente, né, talvez por ser criança, você propôs esses novos olhares para que não sejam esses adultos que a gente está vendo hoje, né? Sim, eu acho que é exatamente isso, é um eterno, eu acho que é um ininterrupto movimento de suspeita, olhar para tudo e para todos, principalmente para a gente mesmo com suspeita, esse é o movimento da perspectiva crítica e a filosofia translima vai dizer por que que eu estou pensando isso, será que não tem um outro modo de entender isso? Quer dizer, essa é a nossa decolonização também do olhar, sempre pensando se imputa sofrimento a alguém ou não, né? Então, assim, a gente precisa, e sim, isso tem que ser construído desde cedo, né? Porque a criança com zero meses, ela já está segundo Bakhtin se apropriando das palavras alheias, dos barulhos, etc., para depois, depois não, para se constituir enquanto pessoa, a valorar, né? A estabilizar aí o seu olhar, a sua compreensão de mundo. Então, sim, é um movimento ininterrupto de questionamento, aquilo que eu não estou valorando. O que a gente faz, às vezes, vou dar aquele exemplo por exemplo da Ayahuasca, não sei se vocês estão familiarizados com isso, que está ligado aí com a cultura dos grupos indígenas, né? De tomar uma bebida que para eles é sagrada e vai expandir a consciência. Vinha dentro de um ritual xamânico, né? Que era uma expansão de consciência. O que a gente fez? A gente começa a partir de um olhar também ocidentalizado, a comungar a Ayahuasca, a gente fala tomar, porque a gente olha como a gente não está, né? Não está vinculado a esses grupos para poder fazer isso. Então, a gente pega isso, agora tem grupos falando como tudo vira um capital na nossa sociedade, né? Do cansaço, da docente, que eles estão vendendo a Ayahuasca em comprimidos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar a criança perceber, é lógico, né? Dentro das nossas possibilidades, desde sempre. É um olhar acostumado ao questionamento. Será que está certo? Por que que está certo? Não assim, já tomar pressupostamente como certo e que, se eu tirar Ayahuasca de lá e trouxer lá para o nosso mundo, está tudo certo, é a mesma coisa, né? Então, não é. Eu acho que... Tem uma pergunta aqui que acho que faz um gancho interessante com o que a Juliana acabou de colocar e o que você acabou de... Isso, aí você bebe uma aguinha, tadinha, está com dor de garganta e a gente não deixa... E a gente não dá um respiro para ela. Cláudia, temos uma pergunta aqui, o seguinte, temos discutido o plurilinguismo a partir do conceito de language awareness para, no ensino com crianças, levá-las a uma consciência da importância da existência de outras línguas, modos de agir por meio dela. Essa noção se afasta da perspectiva translingue? Olha, eu vou passar para o slide 920 para discutir isso e depois eu volto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui do helicóptero. Como é que a gente entende plurilinguismo bactinianamente falando, gente? É importante a gente ver que a pedagogia translingue tem alguns livros, por exemplo, de Blackledge e Kreese, que eles vão tratar isso a partir da ideia de heteroglossia ou plurilinguismo. A gente hoje está falando de 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 heterodiscurso, quando você fala, olha, é a partir de um language awareness, sim, mas esse olhar, lembra o trans 1 lá, o nível 1, de trânsito entre idiomas nomeados? Isso é uma das possibilidades. A gente tem que ver a partir de uma de uma lente interna, de uma lente translingua, que é a gente precisa ir através e além disso. Porque o plurilinguismo, quando possivelmente pensado através de language awareness, ainda está pensando em idiomas nomeados, aquilo que eu vejo, inglês, português e francês. O que a translinguagem faz reconhece que isso é claro que existe e é importante, mas a gente tem que ver a diversidade dentro da diversidade, ou seja, o plurilinguismo dentro do plurilinguismo. Então, hoje, a gente entende que a visão plurilingue de Bakhtin, ela é heterodiscursiva porque ela vai viver no campo de tensão, é onde a gente não concorda, né? E muitas vezes isso não está visível, é a discrepância de palavras, sentidos, avaliação, é a diversidade de línguas, mas também a diversidade discursiva das apreciações valorativas e às vezes quando a gente está promovendo language awareness, a gente não explora esse segundo campo. Então, o que seria explorar esse segundo campo, né? primeiro, eu trago esse slide aqui para a gente lembrar que, por exemplo, quando eu falo inglês, fizeram estudos, tá? É uma pessoa entre aspas multilingue, né? A ideia que ela tem de moral e de valor vai mudar de acordo com a língua que ela fala. Então, a pessoa não é a mesma falando português, não é a mesma falando inglês, então, não basta a gente e é a mesma pessoa, entendeu? Então, que fronteira é essa? É muito tênue para a gente olhar para o plurilinguismo de uma maneira mais profunda, a gente precisa pensar a partir do pensamento bactiniano que vai dizer, olha, a gente vai se apropriando das vozes, e o plurilinguismo ele é feito de voz e da voz, não a voz da Cláudia ou a voz da Juliana ou da Juliana, isso é uma identidade que tem RG, CPF, o Bactin está falando de um sujeito social, que quando eu falo assim, olha, não se ensina na escola, isso é uma voz, porque ela vem junto com N outras coisas, vem junto com invalidação de certas maneiras de falar, então, esse é um discurso, isso é uma voz, né, e a gente não percebe essas fronteiras, né, que vão aí tornando as palavras dos outros próprias, então, por exemplo, eu trago isso é o plurilinguismo, saber que, por exemplo, a gente olhar para a maçã, pouco diz, a gente precisa saber quem é que está enunciando a palavra maçã, vai ser diferente para cada pessoa, e muitas vezes a gente não percebe isso no enunciado, porque a gente reduz aquele enunciado a português ou a inglês, então, outro exemplo, e daí de São Paulo está pouco verde, a gente já entra num processo de interpretação? Sim, agora, se eu coloco isso, quer dizer, eu situo, tá vendo que esse daí que São Paulo tem pouco verde vai para outro lugar, então, às vezes, o plurilinguismo, ele tem que ser pensado também a partir do movimento discursivo, então, por exemplo, numa sala de aula que a gente estiver falando de eu gosto de inglês, ou eu gosto de helicópteros, ou eu odeio helicópteros, aí eu posso entender como é que eu falo isso de forma mais formal, informal, pensar isso em francês, em inglês, e ter a consciência passa por aí, e talvez o que, quem tenha feito a pergunta já esteja pensando nisso, e aí eu estou concordando que é isso sim, mas, quando a gente vai falar de enunciado, a gente precisa começar a perceber quem é que enuncia, os efeitos de sentido, mobilizados para aquilo, por exemplo, que a criança expressou quando pronunciou esse enunciado, porque, olha, eu odeio helicópteros, ou I hate helicópteros, vai, depender de quem fala, se foi esse deputado estadual aí por Minas Gerais, né, ou se é essa criança da favela da Maré, que fala, olha, eu odeio helicópteros, por quê, gente? Porque o helicóptero mata, né, ele extingue quem eu sou, ele passa por cima de mim, então, assim, quem é que está vivendo isso? Esse é o plurilinguismo também, pode estar tudo em inglês, pode estar em inglês e português misturado, pode, mas o que interessa é o plurilinguismo que entende a mistura que existe no mesmo idioma nomeado para além do idioma, do dialeto, e vai pensando, então, na língua como performance, né, então, eu acho que isso é importante da gente perceber, porque o que a Ofélia vai dizer é assim, olha, e o Canagaraja também, translanguage não se refere a duas línguas separadas, nem a síntese de coisas diferentes, então, é o olhar que eu tenho para a mistura que vai mudar, ela falou, olha, preciso perceber o que está sempre enunciado a partir de um olhar oficial, normalizador, normatizador, a partir desses enunciados, e é quando a gente vai necessariamente colocar a consciência linguística vinculada à ideia de ideologia linguística, então, se isso ocorrer de forma junta, indissociável, sim, eu concordo que é um language awareness no sentido de plurilinguismo que eu defendo, né, a partir de Bakhtin, porque eu fui percebendo também, a partir dessa fala, que tem misturas que são consideradas mais misturas que outras, que, né, isso é o movimento decolonial que a Juliana estava colocando, e a gente, embora a gente busque refletir sobre isso, isso está marcado na ideia de, olha, isso não é espanhol, isso não é língua, que coisa maluca, eu não estou entendendo nada, e o que a translinguagem fala é que o movimento de compreensão, a estabilidade, né, atingir aí uma estabilidade, uma, não posso nem falar inteligibilidade, mas uma compreensão, outra que seja, ela deve partir de dois polos, ou é claro, de números, não é só assim, olha, você tem que ir melhorando até que eu te entenda, tá, então vai melhorando seu inglês aí, vai, estou te entendendo, mas não está bom. Então, é isso que Freire fala quando ele fala de solidariedade, é dizer, olha, eu, 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 eu tenho que ampliar o repertório dessa pessoa, porque hoje, várias coisas estão normatizadas e eu só consigo romper a língua do branco falando a língua do branco, né, eu preciso entender aquele movimento para eu poder romper, eu preciso saber inglês para dizer, olha, não é assim que se fala inglês, agora, a gente não pode se prender a esses modelos, então é esse olhar que vai mudando. Cláudia, eu, pode falar. Eu posso mostrar um dos projetos que eu inseri no slide para exemplificar, inclusive, esse olhar freiriano, né? Sim, eu vou passar, vou passar para lá, só vou colocando, então, ó, rapidamente, que a ideologia linguística, ela vai estar sempre presente, então, na visão de translinguagem, né, eu trago a ideia de educação linguística, porque eu acho que de certa forma, ela é um campo que vai expandir o nosso olhar para, claro que engloba ensino, aprendizagem, avaliação, etc., mas eu acho que a educação, a partir de Banho e Rangel, vão, não vão dissociar essa educação crítica, linguística, desse processo transformativo. É importante entender no trans, esse movimento que não é só contra-hegemônico, quer dizer, eu vou me contrapor, mas é também pensar a partir de uma outra lógica, que é o que você vai exemplificar, né, Juliana, eu tenho que pensar diferente, pensando nessa, nessa ótica decolonial, como um movimento de resistência mesmo, que vai passando por esses três campos aqui, ó, de eu conseguir enxergar a mistura entre estruturas e idiomas nomeados e modos de expressão, múltiplas linguagens, a ideia de transformação no sentido de o que eu, como é que eu percebo e decolonizo esse olhar para a produção de conhecimento e dentro da escola uma visão que seja efetivamente transdisciplinar. então, não foi só o jeito de caminhar que mudou, mas foi o caminho e o jeito de caminhar juntos que mudaram, né, aquele E. Vou, eu já, só para eu seguir aqui, Juliana, e aí já, já com esses slides aí, então, para abordagem translingua, ela é sim, é um paradigma diferente, porque ele vai explorar esse novo olhar, que é um olhar decolonial, está sempre ligado com essa expansão interpretativa e com essa necessidade da gente sempre perceber e buscar aquilo que a gente não está vendo, a gente só consegue fazer isso no coletivo, né, aqui, né, ou é esse outro que você quer? Mas se você quiser falar aquele outro slide que a gente fez ontem. Então, mas qual slide que você quer? É nesse lugar aí, mas sobe só mais um pouquinho, volta lá, aquele seu, esse aí, é, para você explicar essa parte aí que dá certinho com o que eu vou falar. É, eu trago isso, gente, esse movimento desse novo olhar, olhar é assim, porque quando a gente ainda está olhando para um olhar reduzido, a gente pode dizer assim, olha, o, 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 por exemplo, o machismo é o contrário de feminismo, a gente sabe que não é isso, feminismo é uma coisa muito maior do que isso, né, quer dizer, a gente está olhando para um lugar de ocupação, um movimento libertário do que é ser mulher que envolve muito mais coisa, né, do que ser contra só uma posição machista. Então, esse, às vezes a gente não vê, eu trago esse exemplo porque a Valkyria vai falar dessa expansão interpretativa e como o nosso olhar corrige, ou seja, invisibiliza outras coisas que eu não estou vendo e essa, isso daqui circulou na rede já há um tempo, assim, você vê, é capaz de ver duas girafas aqui, mas se você clicar no movimento, a partir do movimento de deslocamento, ou seja, deixa eu ouvir o outro, deixa eu, é, é, ir para o, para quem comunga e o Aska, para entender como é que ele se entende essa realidade, se você faz esse movimento de deslocamento, você vai começar a enxergar elefante e outras coisas. Então, eu acho que o movimento decolonial é sempre esse movimento. E, para ver o que eu, por exemplo, isso estava sem, é, posso ir, mas nesse slide, Juliana, eu não pensava nisso, eu não falava ainda de uma educação translingue, né, mas eu já dizia que a gente tinha que pensar por meio de atividades, não era reduzir o gênero, né, por exemplo, o gênero receita deveria circular a partir de uma atividade social, ou, por exemplo, uma feira, onde a gente vai, né, pensar em expor alimentos ou comidas aí de vários países, mais isso deveria ser feito por uma visão transversal. Eu acho que nessa, eu não tinha consciência nessa época de ligar transversalidade à decolonialidade, né, então, o que eu penso hoje é que essa transversalidade para dar união àqueles três campos do trans lá, ela seja, ela seja muito importante porque ela vai situar essas atividades a partir de um drama humano, né, então, assim, eu não posso esquecer, por exemplo, de uma atividade que eu fiz, que era assim, olha, vamos lá para o Pinterest, vamos ver quantas comidas tem no mundo, como é diferente da sua, etc, etc, mas eu não situei isso, por exemplo, num mundo que passa fome, né, então, a fome no mundo, ela é um tema transversal, porque ela vai, ela vai passar transversalmente a todos os povos, a todas as pessoas, e esse movimento, então, de expansão do olhar, segundo a Montemora, é exatamente esse movimento, que também é ligado à criticidade, a gente sai de uma esfera mais subjetiva do que eu acho, coloca isso no coletivo, quer dizer, como é que meu grupo pensa essa questão da fome, né, eu não passo fome, mas quem passa fome, será que a minha única forma de ajudar, então, é dando comida para quem tem fome, e aí a gente passa para um olhar também mais global, no sentido de Ana Arendt, lá, da gente se responsabilizar por isso, quer dizer, uma abordagem crítica e translingua é pensar na língua como manifestação, como performance, e também como uma possibilidade de você agir no mundo, quer dizer, olha, qual outra lógica pode existir, a não ser essa de oferecer comida para alguém, essa também é importante, mas como é que eu assumo a minha responsabilidade indireta até de mostrar o que mantém a fome no mundo, né, que é o capital, então, eu acho que essa é a transversalidade lá do trans. Eu vou aproveitar o gancho desse exemplo da comida, e eu me lembrei ontem, enquanto estávamos conversando, de um projeto com o sexto ano que nós fizemos, na época do PIBID, e um dos grupos de estágio escolheu falar sobre comida, então, além de tudo que a gente já conhece com o ensino linguístico, né, de inglês, de comida, eles fizeram, levaram um vídeo em inglês que mostrava um rapaz que buscava comida todos os dias num restaurante, o resto, ele ia no lixo do restaurante e buscava, e com aquilo ele alimentava uma família de cinco pessoas, e aí o grupo problematizou isso na escola, em todas as séries, né, eram sextos e sétimos anos, e a gente trabalhava de uma forma diferenciada com os grupos misturados, e isso provocou tanta reflexão dos alunos que a escola veio nos dizer depois que houve uma mudança no desperdício da comida, porque um colega que sabia que o outro pegava o lanche, mas não comia, e sabia que tinha aqueles que iam para a escola e comiam a mesma comida cinco vezes, repetiam, faziam um repete, aqui em Goiás a gente fala, tem repete? Então, eles tiveram essa mudança de comportamento de ficar observando o outro, você vai gostar de comer isso daqui, porque eu percebo que você fica jogando comida fora, desperdiçando lanche, então assim, é uma questão, né, que por meio da aula de língua inglesa, isso foi há cinco anos atrás, eu não conhecia esse conceito, mas não pensei que seria isso, mas ontem, conversando, me lembrei desse exemplo. E esse outro exemplo que eu vou trazer, que eu não quero dar como modelo, mas assim, é uma ideia, né, e deixo bem claro que quando nós fizemos isso, a gente não tinha essa percepção de que talvez fosse translinguagem, nem mesmo que do movimento decolonial, né, é um projeto de extensão que nós temos aqui na UEG, e a gente trabalha com uma perspectiva transdisciplinar, de multiletramentos, e que a aprendizagem não é só linguística, né, que ela tem que proporcionar essa visão mais humana, integrada do mundo, né, e uma percepção de preocupação com o outro. Então, se você puder avançar, por favor, Cláudia, essa temática de pós surgiu na Marise, eu convidei a Marise para participar hoje, ela não pôde, mas ela sempre tinha em mente o drama, aquilo que a Cláudia falou, né, qual é o drama nosso, desse mês, e aí, na véspera do Dia das Crianças, em agosto, ela começou a pensar no projeto que ia trabalhar a temática Toys, que é uma temática usual para crianças, né, então, isso é um curso de crianças de 7 a 10 anos que nós atendemos da comunidade, são crianças de escola pública, tem 20 crianças na sala, e em conjunto, eu, Marise e outros estagiários, a gente elaborava essas atividades, essas aulas. Então, essa temática Toys, ela veio transdisciplinar e a preocupação principal da professora do olhar dela era, vamos fazer uma campanha, mas ela não mencionou isso para os alunos, ela deixou a energia, então, ela levou, problematizou a quantidade de brinquedo que os alunos tinham, tudo isso, é claro que ela levou vocabulário, levou aula normalmente de língua inglesa, né, apresentou um filme que foi o Toy Story 3 que fala da doação de brinquedo, problematizou isso com as crianças, elas no começo estavam muito, ah não, mas meu brinquedo é meu brinquedo, e se envolveram de tal forma nas discussões que propuseram, teacher, por que a gente não faz uma campanha? Daí, elas avançaram, elas se mobilizaram, sugeriram, né, com a professora, você pode avançar, por favor? Eu acho que o próximo já tem as atividades deles, elas sugeriram, vamos fazer os cartazes e divulgar aqui mesmo na OEG, fizeram os cartazes, então, foi algo que eles colocaram a mão para fazer, eles escreveram, eles desenharam, pode avançar. E essas aulas, elas foram ministradas em seis aulas, e cada dia era um projeto, cada dia era algo diferente, envolvendo a língua inglesa, porque era um curso de inglês, mas também, pensando, por exemplo, aqui, eles estavam, nessa foto, eles estão fazendo uma aula invertida, ela pediu para os alunos procurarem os brinquedos em inglês, e aí depois eles, em casa, pesquisar, e aí depois eles foram fazer esse jogo com o vocabulário, então, não é que deixou a língua de lado, ela tinha uma seleção de repertório diferente, acho que mais para frente eu até trago alguns das construções deles, eles trabalhar, ela retomou algumas brincadeiras que as crianças não conheciam mais, porque não são mais utilizadas, mas elas brincaram em inglês, usando skip, jump, throw, para brincar de amarelinha, a brincadeira das cadeiras, eles fizeram brinquedos de material reciclável, então, é toda uma concepção de mudança no mundo, e essa divulgação que eles fizeram, eles que foram pedir, envolveu os pais, ela fez um grupo de WhatsApp, conversou com os pais que estavam fazendo isso, provocou uma comoção tão grande, ela foi uma creche municipal, com muitas faltas, muito déficit de tudo, e conversou com a diretora, e a diretora achou muito bom, porque tinham crianças muito carentes, e aí eu sei que essa ação, ela ficou tão grande, e teve tanta doação, e no dia das crianças, essas crianças do curso, foram distribuir esses brinquedos que eles conseguiram, usados, muita gente doou brinquedo novo, porque foi uma ação realmente de mudança de vida, e depois os pais vieram, a gente tem as mensagens dos pais, agradecer, porque houve mudança na criança, no comportamento, que ela ficou mais generosa pensando no outro, então assim, eu acho que isso é bem freiriano, eu não sei se o que a gente fez, eu tenho algumas amostras linguísticas das crianças falando, olha, isso aí foi no dia da entrega, a creche fez a apresentação musical para agradecer, então assim, foi um projeto enorme que surgiu dentro de uma sala de aula de inglês, para essas crianças, então eu vejo isso como uma, pelo menos um olhar decolonial da professora de mobilizar tantos outros sentidos para toys, não só trabalhar o nome dos brinquedos, como que eu brinco, como que eu brinco, como que eu existo nesse mundo com os brinquedos, foi além do lúdico só do brinquedos. É um projeto, você fala, olha, não sei, tem três coisas que eu gostaria de problematizar, uma a partir do chat que eu olhei agora e a partir da sua fala também, então assim, sim, é um movimento decolonial porque expandiu a visão para o outro, e a partir disso, gente, achei fantástico, porque tem muitas coisas, né, indicadas, essa orientação formativa, englobando tantos campos da dimensão humana, né, importantes, então acho um projeto belíssimo, na verdade, né, e acho também que, por exemplo, o movimento decolonial, ele nunca termina, porque, por exemplo, às vezes, não nesse projeto, né, mas eu continuo, poderia continuar perguntando, olha, quem é que passa fome no mundo? Será que isso está ligado à raça? Etnia? Quem é que está passando fome? Né, então, assim, através de perguntas, a gente precisa dizer, mas se a gente for perguntando, a gente vai percebendo como é que as diferenças, né, são marcadas também a partir de cor, raça, etc., né, no nosso país e no mundo, né, enfim, acho importante, gente, a gente pensar também, o movimento translingua, ele pensa numa ideia colonial, portanto, assim, bom, vamos ver o que eu não estou enxergando, então, o que está mais estabilizado nas falas, às vezes, eu vejo, e na minha também, assim, primeiro, eu empresto isso, então, né, eu tomo isso emprestado para eu poder misturar, sim, isso é uma visão também válida, o olhar translingua, a partir da ideia do Maconi, do Penny Cook, de disinventing languages, eles falam que isso é um construto social, quer dizer, o que é o inglês, o que é o português, é uma construção social, então, para eles, por isso, hoje a gente fala de repertório, o Félio fala, olha, vamos parar tanto de falar de idiomas nomeados, porque isso reduz, é o meu olhar acostumado para aquilo, segundo essa visão, não empresto nada de ninguém, porque foi sempre meu, é o modo de expressão, que simplesmente eu não conhecia, comecei a compreender e catei lá, como eu começo a usar vermelho, por exemplo, né, porque eu acho que se relaciona alguma, ou deixo de usar, porque eu acho que se relaciona alguma coisa, então, o que a Ofélia fala é que a gente deve chamar isso de repertórios, porque vai desacostumando a olhar nosso, né, a direcionar nosso olhar para a língua, que a língua é de alguém, né, não é de ninguém a língua, por um acaso, naquele espaço geográfico, se proliferou mais X ou Y ou Z, mas no mundo miscigenado que a gente está, não dá para falar se eu falo caipira, se eu falo português normativo, é uma mistura só, e para mim, é língua de todo mundo, né, então, eu acho que assim, está nas palavras, está vendo, o nosso discurso, às vezes ele, lembra que eu li aquela primeira sentença lá da Butler, as palavras, às vezes, estão claras para a gente, elas não denunciam, na verdade, aquilo que elas podem significar, então, para a gente se ocupar dessas reflexões. Outra coisa que se estabiliza, a pedagogia freiriana é uma pedagogia humanizadora, né, então, acho que hoje o PNCUC está aí para mostrar para a gente que até, como é que eu estou entendendo o ser humano? O que é ser humano? Uma visão decolonial é aquela que põe isso em xeque também, então, uma filosofia antropocêntrica, né, que coloca o ser humano pelas palavras racional e irracional, animal e inanimado, a partir dessas conceitos que a gente vai criando, separa e coloca a gente como centro de tudo, porque a gente pensa, a gente é um ser animado e irracional, eu sou mais importante do que o cachorro, o macaco, a cobra, a barata, então, isso me dá o direito de explorar de maneira industrial o sofrimento da vaca, por exemplo, então, isso começa a se fazer, eu estou lembrando num discurso do Oscar, daquele ator que fez o Joker, né, o Coringa, o discurso dele foi nesse sentido, a gente precisa sair desse pedestal, o pós-humano, talvez não o de Santa Ela, né, mas o pós-humano do Penny Cook, é exatamente isso, onde, como que a gente se pensa, né, como ser humano, será que essa humanidade que eu estou pensando me coloca e me deixa superior a outros elementos que integram a vida? Veja, é uma outra filosofia, né, então, assim, isso é uma visão translingue na medida que percebe na linguagem racional, irracional, animada, como a gente cria separações, né, e vai, e, portanto, uma visão colonial, porque vai criando uma hierarquia de importância no mundo. Então, eu acho que é isso que a gente não pode perder de vista e que, talvez, quando a gente estava ainda num paradigma mais pragmático, a gente não percebia. Por exemplo, o que eu não percebia aqui, em 2006, quando eu já lutava para uma sala de aula mais descentralizada, né, para um aluno mais autônomo, ativo, uma aprendizagem mais colaborativa, etc. Eu olhava para isso ainda com olhar muito do processo educativo, isso vai ser bom para o meu processo sócio-cognitivo, de estar com o outro, o professor não manda em mim, eu vou tendo mais liberdade, eu vou assumindo responsabilidade pelo meu aprendizado, que é, eu entendo, um pensamento completamente válido, mas o que eu não via na época, eu não via que esse saber que muitas vezes eu validava e colocava em mobilização nas minhas salas de aula, era produto de uma colonização, né, o Freire já vai dizer, olha, como é que a gente lida com conhecimento, né, o que é letramento acadêmico hoje, por que ele tem que ser acadêmico, que a tese tem que ser escrita dessa forma, por que que eu só aceito português, a norma culta, nessas, entende, assim, por que é que isso acontece, quem é que eu estou excluindo dessa comunidade, né, até eu me lembro muito aqui de uma reflexão da Denise Braga, que trabalha com tecnologia, entende que a tecnologia, ela pode ser um instrumento para ampliação de acesso, e quando ela estava falando com as comunidades, que a gente entende como periféricas, né, a Denise falava, olha, eu acho importante, porque pelas tecnologias, esse contato que a gente está tendo com vocês nessa comunidade, permite a gente compartilhar conhecimento, ela fala, olha, você está errada, viu, porque esse conhecimento seu, ele é meu, não é você que está dando ele ou compartilhando comigo, ele é meu por direito, então, veja como a gente vai se colocando num pedestal, é aquilo que eu estava falando do empréstimo, e eu acho que essa visão a gente constrói nas crianças desde pequena, como? Não é, é problematizando tudo, esse olhar questionador, esse olhar, né, orientado para o interesse no bem comum, né, nessa condição de bem comum. Paulo Freire já dizia isso, e ele vai dizer da língua também, ele vai dizer, olha, língua mesmo só do branco, do colonizado, colonizado é dialético, é negócio ruim, fraco, inferior, pobre, incompetente, não é capaz de expressar o mundo, eu não trago essa língua para a minha tese, porque não é língua da ciência, então, eu não posso escrever tese de forma diferente, porque não é, isso não é linguagem boa, o suficiente para expressar conhecimento. Quem nos vai dar um, eu acho que um, um pensamento também interessante nisso é Gramsci, quando ele vai diferenciando o senso comum, né, do bom senso, ele vai dizer, olha, tem muito bom senso por aí, para ele senso comum já é um senso mais, menos crítico, como Freire, né, quer dizer, mais manipulado, não tem consciência dessa manipulação, e o bom senso é que ele construído nas, nas, em grupos aí, que são considerados hoje periféricos, né, então, eu acho que esse é um pensamento que a gente deve trazer para as nossas aulas de língua, como a Juliana bem exemplificou, né, o que que eu tô deixando de lado? E o Freire diz, olha, não é que a gente vai destruir tudo agora, não vai mais falar essa língua, não vai mais escrever tese desse jeito, mas a gente vai criando movimentos estratégicos, linhas de fuga, para a gente mudar as coisas, porque eu sei que às vezes eu tenho um sistema, eu não posso fazer isso, não posso falar daquilo, mas eu vou criando pequenas rotas de fuga que me permitem transformar, eu vou compondo bancas que pensam nessa direção e vão validando outros tipos de trabalho, né, outras formas de expressão, enfim, e assim, é assim que a gente vai minando o sistema a partir do seu interior, né, tem um texto, eu trouxe aqui, eu adquiri esse livro, não li ainda, mas acho que deve trazer insumos interessantes aí para a gente pensar nisso, e você tem agora outro exemplo, né, Juliana? É, esse exemplo aí é continuando dentro daquela temática, algumas das problematizações que foram feitas em sala de aula, com as crianças, né, por exemplo, have you ever played with a toy made by yourself, né, que aí a gente dá vazão a essas outras questões do consumismo, por exemplo, né, se é importante só aquele brinquedo que é caro, se é só um brinquedo que é novo, depois a gente tem ali a questão das crianças brincando juntas, se elas estão felizes, are these kids happy, mais para frente, eu não sei se eu coloquei e se está por aí, próximo, mas a gente tem também um slide de menina brincando com o menino e os dois brincando com o boneca, que ela problematizou isso, e aí depois a gente tinha a fala das crianças, ela perguntando e eles falando, ah, tia, eu acho que não tem nada não, porque meu pai não cuida do meu irmãozinho que é pequeno, Então, assim, essa questão é levemente tocar na questão de gênero, por exemplo, né, porque a gente... De sensibilização, né, Juliana? É, de sensibilização, porque não significa que por ser menina não pode brincar de carrinho, então ela trouxe essa problematização para a sala de aula e foi bem interessante o que teve, né? Aí, quando você estava falando, eu lembrei também da gente deixar isso de verbalizar isso, que eu considero que um dos movimentos que a gente pode chamar de decolonial, de levar para a sala de aula, né, na visão do professor, é o professor ter essa... a consciência, a sensibilidade de que a língua é política, a língua é ideológica, o inglês em si, olha, se eu estou falando em escolarização, já é colonizador, ensino de inglês mais ainda, ensino de inglês para criança, se não tiver essa percepção, ele vai ser muito mais colonizador, como se fosse a língua mais importante, esse pedestal mesmo, né? É como se a pessoa que tem o conhecimento dessa uma língua, disso que a gente denomina e tem visto como língua, fosse superior aos outros e a gente vê isso claramente na nossa sociedade. Então, eu acho que é necessário o professor, se eu for escolher uma coisa muito importante para dizer, eu acho que é necessário para o professor que está em formação, iniciada, inicial e continuada, que ele tenha, sim, essa visão de que é uma língua que foi, é colonizadora, a forma como a gente traz ela para a escola é colonizadora, a criança não seleciona qual é a língua que ela quer aprender, na própria BNCC já estabelece que é só o inglês, que é o inglês, então, assim, eu acho que a gente tem que ter essas reflexões consigo mesmo, né? Eu acho, Juliana, muito importante que você coloca, eu sei que a gente está quase estourando no tempo, eu vou adiantar e passar mais rapidamente algumas coisas que eu acho importante para a gente, às vezes, ter tempo de discutir algumas outras questões, mas eu acho importante a gente perceber que isso está, sim, lá fora, como você coloca, e eu acho que o movimento translingue também é dizer, olha, ele transversalmente nos constitui, então, ele está nessa fala que eu estou fazendo, porque eu estou invisibilizando algumas coisas que eu nem percebo, né? Ele está nas nossas salas de aula, então, o movimento decolonial é o que, como é que eu estou promovendo e potencializando possibilidade de preconceito, porque a gente faz isso, é inevitável, né? Se a gente é bactiniano, a gente entende isso de forma muito clara, porque eu vou me apropriando de palavras, de autoridade, e quando eu transformo isso num discurso de autoridade, quer dizer, eu já assumo aquilo e eu posso não ser um discurso de ventriloquismo, quer dizer, eu repetindo, né? Mas eu vou, de outra forma, eu vou sempre estabelecer, não tem como a gente fugir das relações de poder, né? E de posições de hierarquia, né? Que são colocadas socialmente, então, a gente precisa perceber e lutar muito como é que a gente, e como Freire diz, só a gente ouvindo o outro, né? E não é só ouvir no sentido, é uma escuta ativa, eu preciso estar pronta para abrir mão das minhas verdades, né? E isso é muito difícil, como Freire diz, educação é um processo muito doloroso, porque ele significa abrir mão daquilo que às vezes eu mais acredito e mais me faz me entender como gente, então isso é muito complicado. Rapidamente aqui, olha, eu só trago esse texto para a gente perceber, do Canagaraj, que quando ele vai discutir a pedagogia translingua a partir de uma perspectiva neoliberal, né? Mais restritiva e mais expansiva, pós-colonial, então ele fala, olha, aquilo que a Paula Fernandes fez, pode ser, ele não fala isso, eu estou interpretando, né? Mas pode ser entendido como um translinguismo ou uma translinguagem mais restritiva, porque estava à mercê do mercado, né? Queria vender alguma coisa, capitalizar, etc. E uma perspectiva mais transmissiva, menos transmissiva, ela é diferente, né? Ela é, ela sempre está indo num movimento de ruptura com o status quo. eu não sei onde está, eu só vou tentar voltar um pouco, gente, para um slide que eu acho muito importante, que é um exemplo de translinguagem dado pelo, pelo, aqui, pelo Liu Wei, que eu acho muito interessante, como, acho que algumas, no início da pandemia, ele trouxe alguns slides, ele falou, olha, esse é um exemplo que circulou na rede, né, principalmente na, na chinesa, de exemplo do ING, né, do movimento translingu, né, o movimento que hibridiza a partir de uma ideia de resistência. É, para ser bem sucinta, é, uma postagem foi feita de uma médica que queria informar, já, é, no início, acho que de dezembro, ou janeiro, a questão do vírus, né, lá em Wuhan, essa postagem, ela foi bloqueada pelo sistema, e aí, o que que os internautas fizeram, as pessoas da rede? Começaram a translinguar, a pegar isso daqui e se apropriar de outras linguagens, olha, misturar de código até o ponto que o sistema não conseguisse perceber, e isso daí foi, então, liberado pela, para toda uma comunidade, né, então ele fala, esse é um exercício de translinguagem, ele é um movimento estratégico, que eu misturo, crio e expresso os sentidos para lutar contra o sistema, então é importante a gente perceber que essa perspectiva, ela sai da ordem, olha, que língua, que texto, como é que eu descrevo tudo isso, muitas vezes uma abordagem multimodalizada, estava muito interessada em descrever como é que a gente misturava, né, modo com os diferentes modos de linguagem, e aqui a gente está mais interessada, então, em que vozes, que repertórios, que ordem de significação se estabeleceu, né, então eu acho que isso é muito importante para a gente perceber. Então, indo agora mais para a gente finalizar, acho que tem alguns pilares que eu considero importantes para a gente pensar, né, para a gente mobilizar essas três dimensões ou quatro aí da abordagem translingua, que é língua, modo, transformação e transculturalidade, que é a gente lembrar sempre que a gente enunciar é sempre mobilizar posições enunciativas e ideológicas, que não é a gente, como eu falei, é inanimado, animado, parece uma coisa tão inocente, né, mas não é, não são palavras Bakhtin vai dizer que a gente enuncia, né, mas ela tem esse sentido ideológico. E eu trago um exemplo, desculpa se eu estou sendo repetitiva para quem já viu minhas falas, mas foi um momento, um aha moment para mim, que nem diz o Brian Morgan, né, eu comecei a falar, olha, o que que está, então, o que que eu não estou vendo aqui, eu já estou achando um movimento tão bonito da gente repensar a família, né, olha que bonito, o Wise Vai, não sem tensão, né, e conflito, mas olha que bonito, a gente já está, então, ampliando para pensar a família de outra forma, vamos ver, o Bakhtin vai falar que a ideologia não está só na palavra verbal, né, ela está também nas linhas, nas cores, em outras expressões multissemióticas, eu falei, deixa eu ver, isso já está nos nossos HQs, quer dizer, a gente está aí, vejam aqui, né, um casal aqui que talvez se una para uma relação homoafetiva, enfim, a gente já está mobilizando, expandindo tanta coisa, mas o que será que eu não estou vendo, então? Aí eu fui ver como é que o próprio dicionário, quando foi noticiado, que imagem estava sendo trazida para expressar isso, isso circulou também na rede, de diferentes formas, aí eu fui olhando, falei, gente, o que que eu não estou vendo? Estou vendo dois homens, estou vendo papagaia, às vezes que tento, teve até a família do Batman, o que que eu não estou vendo que acontece na vida? Aí fui procurar na rede, e eu me deparei no mesmo momento com essa notícia, que o juiz autorizava registro de nascimento com duas mães, um pai e seis avós, falei, pronto, implodiu esse conceito de família aqui, que é duas pessoas e mais agregados, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes o nosso olhar normativo, ele não reconhece outras formas de família, com a tecnologia do jeito que está, com disseminação, etc., eu vou ter que mudar mesmo como isso é institucionalizado. Então, eu trago isso mais para a gente pensar um pouco, né, o conceito de família, quer dizer, essa coisa que a gente não vê, esse nosso olhar mais normatizado. isso já disse, o que tem essa implicação de olhar para o plurilinguismo como heterodiscusto? Eu acho que traz, na nossa literatura, quando a gente está lendo coisas sobre a criança, a gente vai olhar para a criança muito de um ponto de vista sócio-cognitivo, que é verdadeiro também, né, por exemplo, olha, a criança tem um foco de atenção curta, as atividades precisam ser assim, precisa ser dinâmico, tudo isso é verdade, mas isso daí pode obscurecer uma visão mais sociológica da criança como um sujeito social capaz de reproduzir discursos autoritários desde pequeno, né, muito pequeno, e também na sua capacidade de entendimento do mundo e de recriação dessa realidade. E eu acho que isso obscurece muitas vezes as formas como a gente lida com o afeto, né, eu não sei se a Isabela ou o Orlando está com a gente aqui, mas ela participou das minhas aulas, ela tem uma dissertação muito bonita sobre afeto com base em espinosa e que vai mostrar que o afeto está além das emoções, né, hoje a gente tem o Brian Monsoni falando que o afeto é a política, né, o afeto enquanto política é a gente reconhecer a força, a potência de ação daquilo que a gente sente, né, então muitas vezes até isso é normatizado, por exemplo, no como vai, how are you, é uma coisa assim, sabe, eu vou falar, eu estou bem, mas a gente às vezes não pergunta o que que te faz rir, o que que te faz chorar, o que que te fez, o que que te inspirou hoje, porque isso é a potência de agir de espinosa, dizer o que é aquilo, como aquilo nos toca, né, então esse conhecimento mais profundo de como a gente é afetado, né, por essas, e depois transforma isso em emoção, muitas vezes é pouco explorado, a gente entende que felicidade às vezes pode ser também, a gente pode estar estabilizando por um, por um, por uma ótica mais normalizadora, e já estou indo para o final, aqui alguns exemplos, né, a gente já faz isso em sala de aula, criando possibilidades de, das histórias pessoais, maneiras menos complexas aí, de, de fazer com que a gente entenda os nossos sentimentos, né, por exemplo, que espinosa nos ensina, assim, a raiva não é ruim, Paulo Freire também diz isso, ela é um sentimento, uma emoção legítima, é como a gente potencializa isso em ação que deve ser repensado, então sim, eu posso sentir raiva, eu posso sentir ódio, eu só tenho que depois perceber como é que eu estou potencializando isso, e se isso está sendo destruidor, né, do que, do que a Ana Arendt chama de condição humana, por exemplo. Então, assim, adorei essa ideia, criar um emocionário, gente, espetacular, o que que significa aí ser feliz, né, enfim, ter medo, quando eu sinto medo, um pouco disso, tem uma orientanda falando do ensino do português para a comunidade surda, ela está criando um aplicativo que busque, além, percebendo a translinguagem, as ideologias linguísticas, dentro dessa própria comunidade, então, quer dizer, há multiplicidade de sinais, como, às vezes, há uma maneira da gente entender Libras, minimiza a língua caseira de sinais, quer dizer, todas essas ideologias, elas vão se replicando em todos os contextos, né, acho que você falou disso, né, Juliana, quer falar mais um pouco do projeto? Não, pode fazer. Eu trago isso só como importância, foi um projeto muito bonito, eu sei que, às vezes, a gente não consegue fazer isso em sala de aula, mas a gente consegue mobilizar outras coisas, essa escutativa do Paulo Freire, é exatamente isso, a criança tem que conhecer, ela tem que desacostumar o olhar, ela tem que entender o que é ser um drag, quer dizer, outras orientações de gênero a partir da própria pessoa, isso é só nesse diálogo construtivo, na base da solidariedade. E, para finalizar, assim, acho que se eu tivesse que resumir, a translinguagem é uma filosofia que vai sempre se pautar na busca por outros olhares, em termos de língua, e por isso a ideia de recurso linguístico, de repertório, como eu já expliquei aqui, pensando sempre no processo de construção de sentidos, a gente vai revisitando a ideia de repertório, mas marcando mais a questão da ideologia linguística, e isso vai também abrindo o nosso olhar para os letramentos multissensoriais, como eu expliquei, da floresta, da Amazônia, etc., para os repertórios espaciais, ou seja, para a gente olhar para o nosso espaço e como eles afetam também a maneira como a gente produz os sentidos, né, acho que a gente tem vivido isso na forma como a gente está, por exemplo, visitando museus e sentindo os museus hoje, a questão da floresta aqui, uma possibilidade da gente entender práticas de linguagens como experiências de vida, porque eu acho que isso normaliza menos, né, aquilo que tem imperado, quer dizer, a palavra, as múltiplas linguagens sobre como a gente sente as coisas e experimenta o mundo, né, já falei dessa, e para finalizar, então, olha, a translingual practice é uma perspectiva que parte da prática, então, o que está certo, o que está errado vai ser estabelecido pela comunidade, a partir do dissenso, a norma culta é mais uma variedade, essa negociação, como eu já explorei aqui, não é você alcançar o que uma palavra significa, porque esse sentido vai estar sempre deslizando, como a gente já mostrou aqui, já discutiu, é um olhar que vai de uma variedade de um plurilinguismo mais redutor para um plurilinguismo mais héterodiscursivo, né, ela passa da ideia do alinhamento, da proficiência, para uma ideia de adequação temporária, de estabilidade, né, não tem um olhar deficitário em relação às outras expressões de sentido, e isso se pauta, por fim, na ideia de uma educação linguística ampliada, como já defendia Cavalcanti, e que na visão do Garcia, da Garcia e da Llewey, é criar espaços translinguos, eu acho que os exemplos que a Juliana trouxe aqui são exemplos potenciais de criação de espaços que possam permitir que a translinguagem se manifeste, e esses, esses, a luz de Paulo Freire, eu acho, esses espaços são espaços críticos, ou seja, que discursos estão sendo estabilizados e criativos no sentido da gente descolonizar os modos de construção de conhecimento já, já, validados aí, né, então é uma prática discursiva criativa, né, é fazer diferente, mas também de um ponto de vista discursivo. E, por fim, voltando lá ao nosso primeiro slide, a translingual practice, então, não é uma questão só de se você mistura idiomas ou se você ensina norma padrão, mas é da gente buscar compreender como isso se manifesta, buscando potencializar as responsabilidades sociais por trás de qualquer ato constitutivo, educativo, né, e educativo. Então, a partir dessas discussões, gente, eu agradeço, né, esperando ter sido capaz de criar um vínculo com todo mundo aqui, de entendimento, uma porta de diálogo, agradeço novamente a Juliana, a Juliana pela parceria e a todos e todas vocês. Obrigada. Obrigada, Cláudia, Juliana, nós que agradecemos, né, acho que o grupo de pesquisa Felice, aqui da Universidade Estadual de Londrina, é só, com certeza, né, e todos que estiveram aqui, a gente só tem a agradecer, muito obrigada, eu acho que, nossa, seriam muitos os questionamentos, né, que suscitam a partir disso, principalmente quando a gente fala, então, de uma educação linguística na infância, né, e só para a gente finalizar, eu fiquei aqui o tempo todo, claro, pensando no que vocês estavam falando e quão desafiador isso pode ser, para a gente levar essa perspectiva para a sala de aula de línguas, né, na infância, principalmente do ponto de vista da formação do professor, né, a gente ainda tem toda essa nebulosidade aí, em torno de quem é esse professor que deve atuar nos anos iniciais de escolarização, né, e acho que, então, fica mais um desafio aí para nós, formadores de professores, pensarmos os nossos cursos, né, e a esse respeito, então, assim, vejam, né, acho que ainda é um caminhar que nós temos, né, como trazer essas questões, então, eu falo aqui, o meu lugar de fala, né, professora do curso de letras em inglês, como que a gente pode, então, alguém tem que ceder, né, Cláudia, quem que vai ceder espaço para que essas questões sejam colocadas, né, porque cada um acha que o seu espaço é mais importante, então, a gente precisaria aí abrir um espaço novo nos cursos de informação dos professores, né, e também é um olhar colonizador, né, então, do meu ponto de vista, né, eu, a gente se apega às questões de normatização, no sentido de que, qual é o documento, né, que me diz, é, que eu tenho que formar professor para atuar a partir de qual faixa etária? Ah, é o documento X, então, eu não vou fazer diferente, porque o documento X, né, no nosso caso aqui, né, as diretrizes curriculares para o curso de letras, elas dizem que nós formamos o professor para atuar a partir do sexto ano, então, eu me fecho para outras possibilidades, né, porque eu tenho um documento, né, e eu tenho dito muito aqui na UEL, que um olhar decolonizador também seria, e, e, dessa, dessa, de você romper com isso, né, é a gente fazer um movimento contrário, não, eu já formo, porque essa é uma realidade posta, eu não preciso fazer um movimento que vá me dizer, olha, agora vocês precisam fazer isso, não, eu já faço, porque eu olho para o outro, né, nessa perspectiva do amor italiano, eu olho para o outro, né, e eu vejo, por exemplo, no meu caso, que os nossos alunos do curso de letras, eles estão atuando nos anos iniciais, eles encontram oportunidades de trabalho nos anos iniciais, e eu não posso tirar isso deles porque eu não tenho um documento que me autoriza. A vida lá fora está acontecendo dessa forma, já, eu acho que a gente tem, nesse sentido, Juliana, é que dizer que esses nossos alunos, ex-alunos, todos os professores que estão na educação básica, são todos aí, gente, eu não tenho nem palavras para expressar, porque a gente luta contra tudo isso e ainda sobrevive de forma, inimaginável, assim, inimaginável, então, todo o meu respeito, admiração por essas pessoas que estão lá fazendo o inédito viável, como a Fernanda tem colocado, se realizar, né, eu acho que é isso mesmo. É, esses dias a gente teve uma discussão aqui na UEL a respeito da, de quem pode atuar na residência pedagógica e no PIBID, né, porque aí vem um documento da CAPES, eu sei que talvez isso fosse uma discussão para um outro encontro, né, mas só para a gente finalizar essa ideia do colonizado, né, e da, e da, e da, do desafio que a gente colocar todas essas perspectivas que a gente conversou hoje nessa manhã dentro de uma sala de aula nos anos iniciais, né, no nosso caso, eu vou falar, né, do inglês, mas de qualquer língua estrangeira, por quê? Porque vem uma, uma, um edital pronto da CAPES, né, que diz, inclusive, quais as escolas que nós teremos, poderemos atuar, então, quem atua na residência pedagógica e ou no PIBID não vai mais poder escolher a sua escola, é, a Secretaria de Educação que vai dizer qual escola que é, e no nosso caso aqui nós fomos impedidos dos nossos alunos atuarem na residência no PIBID nos anos iniciais, porque se entende que não é o nosso lugar, né, então é muito difícil, né, então assim, gente, acho que nós, Cláudia e Gil, muito obrigada, eu vou aproveitar aqui e vou colocar no chat, gente, uma, uma, um convite, né, eu fui convidada pela professora Helena, que está aqui conosco também, da Federal de Santa Maria, eu e a professora Leandra Santos, nós estaremos, então, conversando justamente sobre isso, né, essa formação de professores para uma educação linguística e o quanto a gente ainda tem para romper com isso, né, porque se a gente não romper, também com essas outras práticas, eu estou olhando aqui qual é a data dessa mesa, que eu acho que vai ser uma coisa para a gente continuar conversando, que a gente, né, o que a Cláudia e a Gil trouxeram aqui de uma maneira brilhante, vai acontecer, eles estão chamando de seminários abertos, tá, então, quem tiver interesse, a gente vai estar conversando no dia 23 de julho, o link do Facebook é aquele ali, a Helena já colocou, obrigada, querida, 23. Que hora, Juliana? Às 7 horas, eu mostro para você. É o mesmo horário que eu vou estar numa live com o Ruberval, lá pelo IEL, pelo grupo de letramentos, que pena, mas você vai gravar, a gente vai estar discutindo translinguagem e multissensorialidade. Eu vi, é que assim, é muita coisa acontecendo, mas grava, porque eu quero muito acompanhar, eu acho que essa questão da formação é essencial a gente debater. É, porque assim, se a gente está se propondo a ter esse olhar decolonial e transgressivo, eu não posso mais, na minha percepção, privar os nossos alunos que hoje estão nos nossos arquitetos, de atuar em contextos que eu tenho chamado de inexplorados, né, eles estão postos, né. Não, vai lá, a gente está, acontece na vida, é. Bom, faz tempo isso, né, Juliana? Faz, faz tempo, faz pelo menos uns 20 anos que a gente fala disso, né, Cláudia? Adivinha, faz tempo, mas a gente segue, né. A nossa resiliência nos faz permanecer. gente, muito obrigada. Eu quero fazer só, eu quero fazer um adendo também dentro dessa programação toda, né, a gente já começou a divulgar também o Infoply, né, nós vamos ter a presença da professora Juliana, professora Leanda, professora Cláudia Kawachi, que vão discutir também essa questão de formação de professores, ensino de inglês para crianças, e dentro da programação, ela não está no site, essa programação extra, que é de Kids, né, que eu estou chamando de inglês para crianças, de English for Kids, do nome do projeto nosso de Inhumas, que vai trazer várias experiências, aí eu estou convidando, porque eu sei que tem muita gente que é aqui nos ouvindo, que são professores na rede, estão nesse momento trabalhando à distância, com todas as dificuldades, e a gente vai ter um quadro especialmente para ouvir esses professores, essas experiências, nós temos alguns membros do Felice que vão participar conosco, né, e outros professores da rede de Londrina, da rede de São Paulo, do Rio, enfim, para a gente ouvir o que tem sido feito, eu acho que é um movimento necessário, né, de ouvir essas vozes desses professores que estão ali no chão da escola, né, eu também, eles têm toda a minha admiração e respeito, porque a gente pesquisa o que eles fazem, e eu nem gosto de me colocar assim, porque fica parecendo que eu estou colonizadora, né, observando o outro ali na gaiola dele, mas não é esse o meu olhar. do encontro, como é que você vai conseguir olhar para outra pessoa, escutar a gaiola? É, o que a gente tem tentado fazer, o que nós temos tentado fazer, é realmente horizontalizar essas relações e realmente dar essa escuta, ouvir sensivelmente o que eles têm para falar, e a partir do que eles falarem, a gente propô, né, não propô, porque eles já... A construção coletiva, né? A construção coletiva. A gente está usando o termo praxeologias agora, que está aparecendo muito, porque é realmente o que eu acredito que elas têm, né, todos esses professores que estão no chão da escola pública, privada, em cursos de idiomas, eu creio que eles têm já esse... A duras custas construíram toda a forma, todo esse repertório de como agir e ainda estão procurando mais, então gostaria de convidar que acompanhem a programação, né, e continuem nos seguindo, né, o Felice tem todas essas ações que nós estamos desenvolvendo, a gente está pensando em outras publicações, fiquem de olho aí na gente, que a gente vai começar, né, Ju, a expandir mais esses olhares e fiquem de olho aí no que o grupo tem trabalhado, porque o que a gente faz realmente é para todos, né, Ju? É, a gente tenta, né? Você vai compartilhar a gravação, depois você me envia? Sim, com certeza, com certeza, a gente está ainda trabalhando nos bastidores dessas questões tecnológicas também, para poder colocar todos os encontros no nosso canal do YouTube, né, é que às vezes a gente não tem perna para tanto, e a respeito disso também, queria só avisar quem ainda está na sala, não se preocupem, a gente não tem feito uma, um controle rígido, né, a gente acredita na ética das pessoas que se inscreveram e que estão aqui, então, automaticamente, as pessoas que se inscreveram vão receber o certificado online, tá, vocês vão receber pelo e-mail, eu vi que algumas pessoas estavam preocupadas, né, mas a gente tem que acreditar que as pessoas, a partir do momento que elas se inscreveram, elas não querem só o certificado, né, elas querem realmente fazer parte desse momento, então, nós não estamos fazendo um controle, né, rígido disso, e só pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque, como vocês devem imaginar, dentro da UEL, são muitas ações agora, nesse tempo, então, a Pró-Reitoria de Extensão que é responsável por emitir os certificados, eles estão realmente com muito trabalho, né, então, assim, a gente não consegue daí emitir o certificado na velocidade que as pessoas gostariam, até precisariam. Gente, muito obrigada, Cláudia, um super beijo, Obrigada a todos e todas, gente, bom sábado, acho que a gente pode aí, né, talvez marcar até outras reuniões para a gente continuar o raciocínio. Um bom final de semana, muito obrigada, viu? Liliana, finalmente deu certo, né, deu falar no encontro seu, hein? Valeu, gente, tchau, Deus do céu, muita gratidão, viu? Obrigada, Liliana, beijos, tchau, tchau. Tchau. Tchau.